Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu gravei a nossa rotina aqui de vendas de uma segunda-feira. Foi uma segunda-feira super boa, graças a Deus. E bora lá acompanhar. Primeiros pedidinhos do dia saindo, ó, dois copos morangofi pelo iFood. E pedidinho de cone aqui pelo WhatsApp, ó, um dininho com geleia de morango e dois dininhos. E aqui estão nossos cones. Aqui já coloquei no saquinho, ó, copo morangofi. Mais pedido, ó, cone dininho com Nutella. E três brigadeiros de colher. E aqui tá prontinho, ó, três brigadeiros de colher. E aqui o outro pedidinho, um cone de Nutella. E aí, meu irmão já tá banhando algumas casquinhas aqui, ó, pra gente completar o que tem ali. Acabei de chegar a entrega, fiz a entrega daqueles quatro pedidinhos. E agora eu vou repor dois recheios que eu tô precisando, creme de chocolate e brigadeiro. E, ó, gente, eu tô querendo mudar meu cardápio, né, colocar alguns produtos novos, mudar a embalagem de alguns. Colocar opções de tamanhos, né, de alguns produtos que a gente já tem. E eu vou tentar fazer um pouquinho disso hoje, né, porque não dá tempo de fazer tudo. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Agora repus aqui, ó, meu brigadeiro de ninho. Uma loucinha suja pra lavar. E aqui já repus também nosso creme de chocolate branco. E mais louça pra gente lavar. Saindo mais um pedidinho aqui, ó, dois amores de colher. E tá prontinho aqui, ó, tô mandando um beijinho de mimo. E saiu um pedidão aqui agora, ó, dois copos duo, uma marmitinha de kitkat e uma marmitinha de uva. E já tá aqui prontinho nossas lindezas, ó, copo duo, marmitinha de uva, copo kitkat e coloquei os beijinhos de mimo. E temos mais pedidinho, copo laca-óleo. Prontinho aqui, ó, só embalar isso aí pra entrega. E saiu mais um pedidinho pelo Ai Que Fome, ninho e nutella de colher e dois cone de ninho com nutella. E tá prontinho, ó, ninho e nutella de colher e cone de ninho com nutella. Agora, gente, ó, tô enrolando uns brigadeirinhos aqui pra dar de mimo. Que já acabou aqueles lá que eu tava dando. Esses daqui é restinho de massa que sobra dos meus centos. Aí eu sempre dou de mimo pros clientes. E saiu aqui um cone de ninho com nutella, aquele da promoção de 99 centavos. Já tá embaladinho aqui, vou sair pra entrega. Já é nove e pouquinho da noite, ó, e saiu outro pedidinho. Um supremo de ouro branco e uma marmitinha de morango. E tá aqui prontinho, supremo de ouro branco, marmitinha de morango, mimozinho. E esse pedido é bem pertinho de casa, gente. E esses dias eu fiz um tour aí pelo meu cardápio, né, tem o vídeo aqui no canal. Mas esse cardápio, gente, eu já tô com ele faz um tempinho. Então eu já quero mudar, eu sempre tô mudando meu cardápio. De acordo com as estatísticas ali que o iFood me mostra, né. De acordo também que a gente vai tendo contato com os clientes. Então eu tô fazendo uma revolução aqui, tô repaginando os produtos que eu já tenho, quero lançar produtos novos também. E claro, quero ter produtos que me deem uma margem boa de lucro, mas que fique um preço final bacana pro cliente, né. Gente, só agora eu tive tempo de fazer os testes, né, que eu falei pra vocês que é fazer. Esse aqui, ó, meu tentação de morango com suspiro. Eu tô trocando a embalagem, ó, e tentando dar opções de tamanho pros clientes também. Bem, esse daqui ficou com 148 gramas, né, 150 gramas. É a embalagem de 150 ml. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu anotou. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu anotei aqui, ó, quantas gramas foi de creme de ninho, de morango, de suspiro, de creme de chocolate branco. E vou passar lá pra minha planilha, pra mim saber exatamente o custo dele, né. E pra mim colocar a margem que eu quero e ver se vai ficar um preço bacana pro cliente. E olha que delícia, gente. O que que a gente faz com os testes? A gente come, é claro, né. Olha esse aqui. Maravilhoso. Derrete na boca. Ele fica parecendo aqueles bolos de festa, sabe? Muito, muito bom. E temos um novo pedidinho aqui. Ninho Nutella de colher e marmitinha de morango. E já tá aqui, ó, ninho Nutella de colher, marmitinha de morango e dois brigadeirinhos de mimo. E agora eu tô testando a nossa tentação de brownie Nutella, né, nesse potinho aqui. Ele tem 150ml, mas ficou com 124 gramas, porque o creme de ninho, ele é levinho, né, gente. E eu gostei do resultado final, gente. Olha que bonitinho. E a Nutella não gruda na tampa, ó. Porque esse potinho aqui, ó, que eu coloco meio tentação, a Nutella, ela gruda na tampa. E quando o cliente vai abrir aqui a tampa, sai tudo a Nutella na tampa, né? E eu não tava achando muito legal. Então, acho que essa aqui vai ser a solução, ó. Eu gostei bastante. Saindo o pedidinho pelo Artes, um copo do morango e uva e um duplo ninho com Nutella. E tá prontinho o nosso pedidinho e também saiu um supremo de morango, é, pelo Artes também. E louça é o que não falta pra gente lavar, né, gente? Olha eu aqui terminando o expediente, toda molhada, porque choveu bastante. Olha aí a chuva, gente. Nos últimos pedidinhos começou a chover bastante. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês que saiu oito pedidinhos pelo iFood, ó. E nós tivemos um total de 13 pedidos, tá? Vocês viram aí que saiu oito pedidos pelo iFood. Dois pedidos pelo iFood e três pedidos pelo WhatsApp. E foram pedidos de valor maior, né? Tiveram vários pedidos com valor maior. E no total a gente vendeu R$463,10. E agora eu vou mostrar pra vocês, eu mudando aqui no meu cardápio, né? O meu tentação de suspiro com morango, que eu tava fazendo o teste. Vocês viram aí, né? E eu gostei do resultado. Foi aprovado. Então, já vou alterar aqui no meu cardápio. Primeiro eu vou vir aqui pra alterar a nossa foto. Eu já tirei a foto dele bonitinho, né? Já editei também pra ficar uma cor mais bonita, né? Mais chamativa. Aí vocês vão ver, ó. Que já vai tá prontinho. Já tá alterado a nossa foto. Vou alterar o peso dele também. Porque agora eu vou ter dois tamanhos. E o tamanho menor vai ter 150 gramas, né? E o tamanho maior 250 gramas. Alterei ali o peso. Agora eu tô aqui nos complementos pra mudar, né? Pra colocar, na verdade, as opções de tamanho pro cliente. Eu vou copiar aqui de um produto que eu já tenho, né? Que é o nosso Delícia no Pote. E ele tem o tamanho de 150 ml e 250 ml. E agora eu vou alterar meu preço aqui também. Porque o menorzinho vai ser R$14,90, né? E o maiorzinho vai ser R$19,90. E eu fiz a mesma coisa com o nosso Tentação de Brownie, né? Que eu tava testando também. Passar bem rapidinho aqui pra vocês. Mas eu fiz o mesmo que eu fiz no Tentação de Suspiro com o Morango. E aqui eu tô alterando o nosso cardápio do WhatsApp também, né? Porém, no WhatsApp eu deixo só a versão maior. De 250 ml, né? Porque no WhatsApp a gente já vende com um precinho menor. E também, gente, porque... Pro cliente ficar escolhendo um monte de opções de tamanho no WhatsApp. É complicado, né? Porque você vai ter que ir explicando pra ele. Então, eu deixei só uma opção de tamanho. Aí no iFood eu coloco opções de tamanho pro cliente. E aí, gente, como que eu decidi, né? Que eu ia colocar duas opções de tamanho desse produto. Foi por causa da planilha, né? Que eu adquiri aí. Tava fazendo alguns testes nela. Algumas simulações. E ela me dá certinho. Eu tô mostrando aí pra vocês. Tanto o tamanho P como o tamanho G, né? Que é grande e pequeno. Me dá certinho o valor que eu devo vender. Pra mim ter o lucro que eu quero. Pra cobrir os meus custos, né? Tanto os fixos aí. Água, luz. Como os variáveis. Que a taxinha da máquina. A taxinha do iFood, né? Então, eu tô amando essa planilha, gente. Eu coloco ali, né? O peso de cada coisinha que eu uso. Em cada produto. E ela me dá automático o valor que eu tenho que vender. Então, foi através aqui da planilha. Que eu decidi, né? Ter duas opções de tamanho. De R$14,90 eu vou vender o P. E de R$19,90 eu vou vender o tamanho G. Do Tentação de Suspírio. Do Tentação de Brownie. Isso vai ser legal porque o cliente que quer um pequeno, ele vai lá e pega o pequeno, né? Com o precinho mais em conta. Tem a opção maior também, né? Pra quem quiser. E eu já testei essa tática aí com outros produtos do cardápio, né? E funciona. O menorzinho sempre sai mais, é claro. Porque é um preço mais atrativo, né? Mas o maior também sai bastante, né? Tem bastante gente que opta pelo maior. E isso é bom pra gente. Porque, né? A gente vai ter um lucro um pouquinho mais alto. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. E um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!